Salve Luquetadas, você é PIC4, nunca para de fazer esse trampo foda, é nóis. Barra C, barra C é só a DM que tem mano, tá louco. Meu cupom STAC não vai, me ensina. Tá escutando eu? Cara, eu tô morto aqui, cara. Tô não, cara, eu tô chutando não. Como é que você vai, cara, tem muita gente morta aqui, cara, tá maluco. Calma aí, cara, fala morto não, cara. 40 na água, tem mais uns 30 no cinto do iate, cara. Fala morto não, fala morto não, cara. Socorro, Ed! Calma aí, cara, para de falar morto, vai dar banho, fala aí, cara. Eu tô afogado, cara. Calma, cara. Calma aí, ó. Me tira daqui, Ed Belamar. Calma aí, cara. Como é que tu morreu, cara? Será que eu tenho que tomar um chá? Não, nada a ver, cara. O cara tá vindo com ele, com o jet que eu te boto dentro do jet. Pode falar morto, não fala morto não, cara. Da B, ó. Como é que tu morreu, cara? Tem um cara com barco, vou matar ele e roubar o barco dele. Ele fica vendo aí, ó. Tá chegando a polícia, fodeu, velho. Tem um corpo aqui, ó. Tem um corpo aqui, ó. Bem aqui, Homem-Aranha, aqui, ó. Tem um corpo aqui, Homem-Aranha, hein. Olha aqui. Hotel do Brapo, DMS Agrotar. Vou salvar o parceiro ali, hein, Chipe. Vou voltar já com o barco. Falta o peão aí, pessoal. O peão de barco. Vai dar merda isso aqui, né? Ai! Ô, vou só salvar o parceiro aqui. Vou voltar com o barco, suave. Falta o barco aí. Fri, o que você vai fazer? Vou salvar o parceiro aqui, ó. Me dá uma moral aqui. Chega aí, dona. Sobe aí, tu que tem bagulho de polícia. Cadê tu? Alô? Oi. Sobe aí. Alô, Tad. Qual é? O amigo tá de rosa aqui embaixo, ó. Vê se tu consegue ver. Tá de rosa aí embaixo. Tá de rosa aí embaixo. Vou tentar salvar. Tem um monte de gente morto aqui. Tá de roupa rosa, tá de roupa rosa. Oi? Aqui, ó. Ele, aqui, ele, aqui. Ele tá aqui, ó. Faz a boa. Pega ele, não cola aí. Pega ele, não cola aí. É o de rosa, é o de rosa. Pera aí. Tá aí embaixo aqui, ó. Vê se pegou. Cala a boca, filha da... Não, cala a boca, porra. Palma. Pegou, pegou, pegou. Boa. Consegue fazer o bagulho de polícia nele, de primeiro socorro, mas sim. Sim, mas era melhor tirar ele daqui, porque capaz ele caiu pra baixo do barco, tá ligado? Faz lá no navio, aqui em cima. Pega ele no colo, então. Segura ele. Deixa a curiosidade, só. Hã. Qual o envolvimento que vocês têm nisso aqui, irmão? Mano, zero. Tchau, 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 tchau.